Uma equipa de físicos conseguiu prender a mais fria sopa de eletrões e iões, a que chamamos de plasma, no interior de uma garrafa magnética. Com a ajuda de estroncio arrefecido a laser, os cientistas fizeram um plasma com cerca de 272 graus Celsius negativos de temperatura e prenderam-no com as forças dos ímães à sua volta. Esta foi a primeira vez que os investigadores conseguiram confinar magneticamente plasma ultra-frio. A experiência forneceu um ambiente de teste limpo e controlável para estudar plasma em locais muito mais complexos, como a atmosfera do Sol. A configuração magnética quadripular que os cientistas usaram para engarrafar o plasma é semelhante aos designs que os cientistas de energia de fusão desenvolveram na década de 1960. Tal como o plasma ultra-frio, o plasma para a fusão, que precisa de ter cerca de 150 milhões de graus Celsius, é muito difícil de conter magneticamente. O plasma ultra-frio, 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 o plasma ultra-